Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. O tema segue sendo a treta do X e o tiro no pé do poderoso chefão que vai azedar em algum momento da história. Isso vai dar ruim, pelo menos é o que eu acredito, é o que muita gente está falando, é o que até jornalistas da rede Golobolô, doololô, entre outros aí, falando que isso vai dar ruim. Mas que código que eu inventei aqui para falar, né? Ele está manchando o nome da instituição, está puxando os seus amigos para o mesmo buraco para que se ele cair, ele não caia sozinho. Pelo menos é a análise do pessoal da rede Golobolô, que eu estava vendo uma reportagem deles lá. Eu falo rede Golobolô porque ali é tudo deles, né? Tudo um complôzinho deles ali. Entramos no X então, porque alguns dias antes do bloqueio do X, a empresa de Elon Musk consultou executivos para assumirem a representação da plataforma no Brasil. De acordo com a publicação do jornal Fora de São Paulo, essas sondagens aconteceram pouco depois do bilionário anunciar que estava fechando o escritório no país. No entanto, a procura por um nome não foi bem sucedida. Os executivos consultados não aceitaram a proposta de assumir o X no Brasil, citando preocupações com o risco de enfrentar complicações legais e até mesmo a possibilidade de prisão. E mesmo com a suspensão imposta por Moraes, o X segue consultando pessoas do Brasil para representar a empresa. Na última sexta, Moraes, ele deu aquela decisão, só para explicar para vocês, em que ele determinou a suspensão do X da seguinte maneira. Em primeiro lugar, o que ele fez? Foi sexta-feira, logo depois do nosso programa, por volta das cinco, ele soltou a ordem judicial e ele dizia que o X estava suspenso e três medidas, portanto, foram solicitadas naquele despacho. A medida de número um era que o presidente da Anatel procedesse no desligamento de acesso ao X dentro da internet brasileira. E ele pediu para que o presidente da Anatel oficiasse até sábado, meio-dia, quais medidas estariam sendo tomadas para que ninguém tivesse mais acesso ao X usando a internet brasileira. Isso acabou acontecendo antes e a Anatel conseguiu desabilitar pela internet nacional o acesso a essa plataforma. A medida número dois da decisão do Moraes determinava que empresas como a Apple e a Google elas retirassem das suas lojas virtuais o aplicativo X e que tornasse difícil encontrá-lo e removessem esse acesso para quem estivesse usando, tem conta aqui, etc. E também pediu para que ela deixasse de disponibilizar os aplicativos de VPN e que dificultassem o acesso de VPN aos usuários brasileiros. E, por fim, a medida de número três determinou uma multa diária de 50 mil reais para todos os brasileiros, pessoas físicas, de carne e osso, alma e merda, e jurídicas, as empresas, que se utilizassem de qualquer subterfúgio, por exemplo, o VPN, para usar o X. Dali a pouco, coisa de duas horas depois, ele veio com um despacho e voltou atrás na medida número dois, que era a medida acossando Google e Apple a tomarem as providências quanto ao VPN. Mas não voltou atrás quanto à questão da multa diária de 50 mil reais. E não voltou atrás com relação à questão do banimento do X. Em suma, para que ele banisse o X, a argumentação jurídica do Alexandre de Moraes foi a seguinte. Uma vez que, juridicamente, o X não estava respeitando decisões judiciais, e eu acho bonito, a decisão judicial, é decisão dele mesmo. Eu dou uma decisão absurda e depois falo, ah, não, não cumpriu decisão judicial, é por isso que eu estou tomando essa medida drástica. Como se a expressão limpasse, lavasse, purificasse a ordem anterior. E, como os motivos de fato, ele disse o seguinte, é isso que eu acho bastante interessante. Ele disse que, como o X é uma plataforma que representa uma terra sem leite, um lugar que está dominado por grupos extremistas e milícias, dominado por nazistas, fascistas, racistas e disseminadores de discurso de ódio, golpista e antidemocrático, essas foram as expressões que ele usou, que mais caberiam para se referir às próprias decisões dele. Mas ele usou isso lá no X. Ele disse que, então, ele suspendia o X. Eu fiz esse apanhado geral das decisões, para a gente poder continuar e para vocês se situarem. No momento em que foi publicada a decisão de suspender o X no Brasil, o Moraes, ele era homenageado pelo Ministério Público de São Paulo por seu papel em, aspas, defesa da democracia. No seu discurso, Alexandre de Moraes disse que as redes sociais devem ser utilizadas como instrumentos para o bem e que é preciso ter coragem para o enfrentamento. Coragem para o enfrentamento. Em primeiro lugar, ele não é herói, ele é juiz. Professor Sona, ele é juiz. Ele não entendeu que o juiz é inerte e não herói. Em segundo lugar, se o X precisava mesmo ser suspenso porque é um ambiente sem lei, dominado por terroristas, por fascistas, nazistas, racistas, criminosos de toda sorte, por que ele não fecha a Cracolândia? Por que ele não fecha as áreas dominadas pelo narcotráfico no Rio de Janeiro? Por que ele não fecha as áreas dominadas pelo PCC em São Paulo, lá no Amazonas? Ah, mas as pessoas que lá vivem, elas têm direito à moradia e elas podem ir e vir. Ir e vir e dirir a moradia são direitos constitucionais. Ora, cato, a liberdade de expressão e de informação também são. Bom, para mim, inicialmente, meus cumprimentos a todos, a todos que nos acompanham. Talvez porque para fazer esse enfrentamento precisa ter coragem. Ou seja, é muito fácil você ter coragem tendo todo o aparelho do Estado para te defender e um aparelho do Estado que já está tomado, já está contaminado, está subvertido. Porque você olha os aparelhos do Estado, eles funcionam para tudo, menos para fazer aquilo que deve fazer, que é garantir o equilíbrio, a ordem e a justiça. Porque não é isso que a gente percebe. Talvez para enfrentar esses ambientes que você falou, precisa realmente ter uma coragem que aí vai muito além daquela capacidade de usar os aparelhos do Estado. Porque todos os aparelhos do Estado, talvez eles já estejam todos tomados, contaminados com uma árvore que foi tomada por cupins. E, nesse sentido, ele não teria capacidade de enfrentar, por exemplo, a Cracolândia. Como que você vai enfrentar a Cracolândia? Quando você vê a céu aberto o tráfico de drogas, a negociação, a prostituição, você vê tudo o que há de mais negativo para a humanidade, você vê lá estimulado por indivíduos que lucram com isso. Porque se ela existe ali, é porque alguém está conseguindo obter lucros. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando a gente vê aquilo que foi feito com relação ao ex, o absurdo já está posto, não tem mais o que questionar. Ora, a situação que mais me deixa estarrecida é a seguinte. Ora, o ex foi punido porque precisava... Depois, primeiro, foi ameaçado e foi retirado. E depois precisava ter o Elon Musk, que retirou o ex do Brasil, para não ter pessoas que corressem o risco de serem injustamente presas. E, talvez, numa situação como essa, poderia ser dito que foram sequestradas, foram torturadas, o que quer que seja, porque é ilegal o que seria feito. Aí, o que o Elon Musk fez? Retirou para não colocar em risco personalidade, pessoas, cidadãos brasileiros, que tinham uma única função. Representar o ex para chegar diante do juiz e receber a ordem de prisão. Porque não é possível que está dizendo, eu preciso que você coloque alguém aqui para ser preso. Porque a pessoa vai fazer o quê? Ele vai dizer, eu não posso fazer isso porque eu tenho que seguir as ordens do meu patrão. E o meu patrão disse que as determinações são essas. Então, o senhor será preso. É isso que ele está dizendo? Você precisa colocar alguém para ser chicoteado? Praticamente, é essa a expressão que está sendo colocada diante de todos nós. Então, o que o Elon Musk fez? Saiu, não vai colocar ninguém, está procurando uma pessoa. Eu não sei se seria possível colocar algum indivíduo que já esteja cumprindo pena, mas talvez para configurar, já que já está preso, não vai ser preso mais. Coloca o Felipe Martins, já é um preso político. Coloca o Daniel Silveira, que não pode, não tem como. Mas, de repente, quem sabe, no ápice da chacota, poderia ser isso, porque parece essa situação que nos angustia. Nós não temos mais base jurídica, solo jurídico. O brasileiro percorre uma estrada de violência contra violência e poder contra poder. E ele não tem poder nenhum, ele só tenta sobreviver nesse troca de tiros. E ele age como um cego diante de tiroteio, porque é isso que o Brasil tem, porque ele não tem capacidade de ver um ordenamento jurídico que funcione. E nesse ato de chacota, o brasileiro é chacrete, porque só o brasileiro dança. E tem uns empresários também, Arthur, que, inclusive, donos de multinacional, que disseram que o interesse em investir no Brasil depois dessa decisão ficou prejudicado. Com certeza. A gente vem falando há vários dias que o ministro Alexandre de Moraes está jogando a imagem do Brasil na lata de lixo e que isso terá consequências econômicas, com investimentos indo embora do Brasil. As pessoas têm medo, os empresários têm medo da insegurança jurídica protagonizada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, eu tenho uma curiosidade, Pai Vinatio. Quanto será que o Elon Musk está oferecendo para alguém pegar esse cargo aqui no Brasil? Porque você pode ganhar o maior salário do mundo, só que em troca você vai ser alvo de prisão. Ele vai bloquear a sua conta. Exato, ele vai bloquear a conta bancária, a sua vida vai ser devassada, você vai receber visita surpresa da Polícia Federal na sua casa. Agora, eu tenho uma sugestão para fazer para o Elon Musk. Vamos lá, consultoria gratuita para ele? Coloca um americano aqui. Fala inglês, fala inglês. Coloca um americano. Por quê? Porque se o Alexandre de Moraes prender um americano aqui no Brasil, no Brasil, no mínimo, vai gerar um problema diplomático. Genial. Ou dupla cidadania, porque teria que ser um advogado, se eu não me engano. É, genial. Tem que ser um advogado. O AB. Tem que ter a OAB. Dupla cidadania. Ao menos geraria um constrangimento. E tem muito americano no Brasil que exerça advocacia. Então, tem autorização. Seria interessante. Você está com umas ideias boas, hein, Arthur? Genial. Na semana passada, você falou, lembra? Ah, já que bloquearam a conta da Starlink por conta do X, do Twitter, por que não bloqueia as contas da Ambev por conta da Americanas? Genial. Isso é genial. E essa também é muito boa. Muito boa. Fala em inglês agora tudo o que você falou. Por favor. The books on the table. Muito bem. A Janja está passando você no inglês, hein? Ela está num fisca e está nada ali. Olha, é o seguinte, queridos. Nós vamos continuar nesse assunto, nós vamos falar do apoio que o Moraes acabou de receber nessa manhã dos seus colegas da primeira turma do STF, essa guerra do Alexandre de Moraes com Elon Musk. Horas depois da decisão, na sexta-feira, de bloquear o X, Alexandre de Moraes deu um jantar para alguns colegas do STF, ministros do governo Lula e o presidente do Senado, Rodrigo Capacheco. Capacheco. O homem mais homem desse país, né? Rodrigo Capacheco. Ô, que hombridade. O encontro aconteceu num apartamento de Moraes, em São Paulo. Oficialmente, o jantar era para comemorar a homenagem recebida pelo ministro no Ministério Público de São Paulo. Do governo Lula, estavam presentes no jantar Ricardo Lewandowski, Jorge Messias e Geraldo Alckmin. No evento, em São Paulo, que homenageou a Moraes, não foram poucos os seus defensores. Lewandowski falou da relevância do papel do ministro durante os atos do 8 de janeiro. Vou abrir aspas para Lewandinho. A caneta de Alexandre de Moraes salvou a República Brasileira e salvou a democracia. Fecho aspas. Dias Toffoli, por sua vez, exaltou a coragem de Moraes na questão do bloqueio do X. Já o presidente do Senado, Rodrigo Capacheco, também discursou e disse que Moraes tem sido um defensor incansável da democracia. E em entrevista à Folha, Geraldo Alckmin também defendeu Moraes, aspas, o X da questão é que Elon Musk precisa cumprir a lei. Não é porque é bilionário que não precisa cumprir a lei. Fecho aspas. Aliás, Gersiane, esse é o argumento que eu mais vejo nos perfis de pessoas comuns de esquerda. Matérias do tipo, por que bilionários se sentem acima da lei? Porque não sei o que, é tudo a ver com dinheiro, com riqueza. Mas ninguém perpassa a seguinte questão. Não é porque você é uma autoridade que você pode passar por cima da lei. Não é porque você é ministro do Supremo que você está acima da lei. E assim, essa claque, essa turminha, Alckmin, Lewandowski, esta vergonha de ser humano que é o Rodrigo Pacheco. E vergonha de ser humano porque o Senado, na iminência de pedir o impeachment, o que que ele tem que ir num jantar com o provável ou possível investigado, denunciado por crime de responsabilidade? Olha, é impressionante porque o Geraldo Alckmin não é pobre, o Rodrigo Pacheco não é pobre, o Alexandre de Moraes não é pobre. Então, assim, o primeiro ponto é, eles estão falando como se eles fossem pessoas paupérrimas e aí estivesse elencando uma suposta luta de classes. Ah, estamos lutando contra o bilionário malvadão. Então, o primeiro ponto é que essas pessoas não são pobres. O segundo ponto é que lei só é cumprida se de fato ela tem algum sentido. lei pela lei não vale muita coisa. Um bom exemplo, eu gosto sempre de citar esse exemplo, era quando a escravidão era legalizada. Então, quer dizer que como a escravidão era legalizada, estava tudo bem seguir a letra da lei. Em alguns países, por exemplo, se a mulher sair desacompanhada de uma figura masculina, ela pode levar pedradas no meio da rua e a lei respalda isso. Então, está tudo bem também porque a lei está respaldando, vamos todos seguir. Não é assim que funciona. A lei, ela é o resultado de uma combinação de valores, de princípios, de coerência, de verdade, principalmente. De, pelo menos, busca pela verdade. Se você não tem nada disso numa lei, ela é uma lei vazia, uma lei seca ou uma lei careca. E aí, só uma coisa muito importante que eu acho importante a gente falar, né? O Alexandre de Moraes fala que ter coragem para enfrentamento. O Alexandre de Moraes, na verdade, é justamente o oposto. Uma das pessoas mais covardes e corajosas somos nós que estamos aqui falando e enfrentando a ditadura. Porque ter coragem quando o sistema inteiro está na sua mão é muito fácil. E para ter coragem é preciso defender o certo, na guerra ou na paz. É sempre necessário que se defenda o certo e que se defenda a verdade. Então, portanto, o comportamento do Alexandre de Moraes é qualquer coisa menos corajoso ou o certo. E aí, né, só para fechar, é completamente impressionante como eles definem todo o futuro do país em jantares, né? Você colocou o ministro da Justiça. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. E um bilionário investidor americano que tem um peso influente gigantesco, gigantesco, falou que o Brasil não é um país mais seguro para investimento. E o Brasil, sem investimento estrangeiro, vai ruir, vai derreter. E olha, cotação do dólar já a 5,62. 5,62. Vamos ver aí aonde isso vai parar. Lembrando, o dólar chegou a esses patamares em 2021, aonde todo mundo sabe o que aconteceu. Esse patamar do dólar em 2021 nunca tinha chegado. E aí, sem nada daquilo que aconteceu, nada, 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 somente por causa de duas pessoas, o dólar chegou a 5, na verdade, mês passado ele chegou a 5,75, né? Podendo romper o teto máximo de 5,75. Acho que vai romper. E quando você tem um bilionário falando uma coisa dessa do Brasil, que não é um país mais seguro para investimento, a tendência é que a moeda desvalorize. E na desvalorização da moeda, o dólar, obviamente, aumenta. Às vezes as pessoas pensam que é o dólar que aumentou, né? Na verdade, é a desvalorização do real. Nesse momento, a gente está enfrentando uma desvalorização do real. Isso, acredito eu, que se o dono de Trump entrar lá, aí a gente vai ter um dólar muito mais fortalecido. Isso que o dólar, na minha visão, na minha opinião, está enfraquecido. Está fraco a moeda. A moeda está fraca. Porque tem um cara lá que o Bidem é fraco, né? O Bidem é fraco. O cara não está reconhecendo pessoas mais. Então, perde a confiança, né? O dólar americano perde a confiança, e mesmo perdendo a confiança, 5,62. Você imagina, imagina se já fosse o Trump. Estaríamos tranquilamente com o dólar a pelo menos 6, 6 e pouco. Aí vem a turma do L e fala que nós não compramos em dólar, né? É complicada a situação desse povo aí, gente. E o debate, hein, gente? Eu nunca vi... Vou mudar um pouquinho de assunto aqui, rápido. Eu nunca vi pessoas gostarem tanto de debate político. Na verdade, tem pessoa que não é de São Paulo, né? Tem pessoa? Não. Muita gente não é de São Paulo. Está assistindo o debate de São Paulo porque virou um show, né? Virou um show de stand-up para as pessoas rirem. E o Marçal sabe muito bem fazer isso. Porque ele engole todo mundo. Ele janta todo mundo. O da pena mesmo. O da pena foi enfrentar o cara. Foi ameaçar o cara. De dar... Aí já se complicou mais. E o Boulos é o outro que é jantado todas as vezes. A taba-taba-taba, né? A taba mesmo, coitado. Aquela ali. Aquela ali. Olha a solução que ela deu para roubo de celular. Vamos estar ligando para o aparelho. Nossa, que solução magnífica, né? Vamos estar ligando para... Aí o cara vai falar, não, não, não tem interesse em devolver, não. Já até vou vender ele, na verdade. Gente, é cada patifaria dessa turminha aí que eu vou falar para o senhor. O debate está legal. Os cortezinhos estão mais legais ainda, né? Todo mundo vendo aí os cortes na internet. X lança perfil para revelar decisões sigilosas do ministro, né? Segundo o Musk, cometeu até crime nas maquiminhas, nos botãozinhos lá, né? Mas não provou ainda, né? Então tem que esperar ter a prova. Falou que cometeu, mas a realidade é que precisa de alguma prova, de alguma documentação que prove isso, né? Após debate, com xingamento entre equipes, bate-boca entre Datena e Marçal, continua. Governo Lula tenta emplacar o WhatsApp Nacionista. Ai, ai, ai. Rapaz, os caras querem fechar o Brasil mesmo, hein? É fechar o Brasil mesmo. Eu não usarei. Se tiver a opção de usar o outro, não usarei. Jamais. Lula Musk agradece a Arthur Lira por apoio. É, esse apoiozinho de boca aí não quer dizer muita coisa, não, né? A verdade é que alguma coisa precisa ser feita. Alguém precisa tomar, alguma liderança precisa tomar algum tipo de posição. Deputados e senadores estão com medo, muita gente com medo. A situação está complicada nesse país nosso. É, esse apoiozinho de boca aí não quer dizer muita coisa, 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 não quer